Olá, eu sou o Fábio da família Nostro Pica Mas Nuncaio. Falo aqui da cidade do Rio de Janeiro e hoje venho trazer para vocês uma trepadeira lenhosa muito bonita e apreciada no nosso país, a Bulgavi, gênero botânico pertencente à família da Nicataginaceae, trepadeira nativa da América do Sul. Ela tem nomes populares bem variados, como Primavera, Três Maria, Joa Francês, Sempre Lustrosa, entre outros. Sua coloração varia do branco, roxo, rosa claro, vermelho, amarelo, laranja, corais e tantas outras, simples ou com duas cores. Nativa do Sudeste e Nordeste brasileiro, nossa planta é genuinamente brasileira, mas também ocorre na Bolívia, Peru e Argentina. Foi descoberta pelo botânico Filiberte Começon, que acompanhou o almirante da Maria Francesa Louis-Antonier de Bulgavi, em uma expedição ao redor do mundo, de 1766 a 1769. Estas espécies foram nomeadas em sua homenagem, espalharam-se pelo mundo, rendendo inúmeras híbridas. Suas flores são pequeninas e envolvidas por brácteas, folhas modificadas e coloridas. Esta função é para chamar os polonizadores naturais, insetos e pássaros. Muito utilizada no paisagismo, pode ser utilizada como cercas vivas, pergolados, pequenas arvoretas ou em forma de bolas em vasos. Fica o verdadeiro charme. Seja qual for a forma, no paisagismo sempre ficam lindas. Deve-se ter cuidado com criança e animais, pois algumas espécies contêm espinhos muito agressivos. Algumas espécies também florescem mais que outras em algumas épocas do ano. Quanto mais sol e calor, mais ela floresce. E aí, você como eu, gosta dessa planta? Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, faça aquele lindo comentário e lhe aguardo no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.